E hoje temos aqui um sistema de som 5.1, em que as colunas traseiras não precisam de ligação com fio à unidade principal, que é a esta soundbar que está aqui. Todos nós já passamos para aquele enredo de, ok, temos um sistema 5.1 ou 7.1, ou seja, aquilo que for, e depois passa cabos por todo lado e as tantas, tipo, isto não faz sentido nenhum. Portanto, isto que está aqui faz todo o sentido e eu vou partilhar já contigo. Eu não conheço outro sistema que tenha Dolby Atmos, Surround e Wireless, que eu já te vou partilhar como é que funciona, ao preço que este aqui da Ultime, que é o Poseidon D60, está. Eu vou deixar o link lá em baixo para que tu o passe a consultar e depois as coisas chatas. E o preço que é muito possível para aqueles que andam à procura de um sistema Wireless com Dolby Atmos. Mas, bora lá, senão a gente não sai daqui. Dentro da caixinha, que vem muito bem embalado, os componentes todos, que é uma coisa que nem sempre vem. Aqui vem tudo produzido com umas espumas e não sei o quê, mas, enquanto eu falei, tu já viste aí. O que é que vem lá dentro? Vem uma soundbar central, que é esta que está aqui à minha frente. Tem um subwoofer, duas colunas traseiras e um manual de utilização. Traz também uns suportes pequeninos que a gente pode utilizar para pendurar na parede, quer seja o soundbar ou então as colunas traseiras. Traz alguns parafusos e os cabos que são necessários para ligarmos o sistema. Sim, tem uma série de cabos. Eu partilho já como é que funcionam os cabos e como é que é o sistema Wireless. A soundbar é o componente principal e vamos encontrar ali a ligação auxiliar, óptico, USB, HDMI eARC e Bluetooth. Na parte de cima temos aqui estes botõezinhos de touch para ligar e desligar, o controle de volume, entrada, Bluetooth. E a nível de tamanho tem cerca de 40 cm de comprimento e tem 3 drivers de 2.25 polegadas cada uma. Manda um som espetacular, só esta unidade. Mas depois o resto complementa. A nível do subwoofer, ele está muito simpático também, aliás, muito bem construído e com um design muito giro. Podemos colocar em qualquer lado que ele fica bem. Tem um diafragma de 5.25 polegadas que ocupa praticamente toda a parte de baixo. Ele tem 24 cm de altura, 21 de comprimento e 15 de largura. Está bem construído, tem aqui estes pezinhos de borracha em baixo e a saída de ar na parte de trás, perto das ligações. Depois, aqui as colunas traseiras para tu estás a ficar curioso. Eles têm dois drivers, um driver em cada uma de 2.25 polegadas, tal e qual como existe aqui na soundbar. E na parte de trás tem a tal ligação RCA. Ah, e tu agora vais pensar, Roberto, já me enganaste. Não, tem calma. Porque o problema tem a ver quando nós precisamos ligar as colunas. Esta unidade central que fica perto da nossa televisão, do nosso projetor. Mas e se o subwoofer for wireless? Que é o caso. Então o que é que acontece? Nós vamos colocar o subwoofer na parte de trás e então as colunas vão ligar apenas ao subwoofer. Porque, digamos, a verdade é que vamos precisar sempre de um cabo, quer seja de alimentação ou quer seja de passagem de áudio. E aqui não precisamos de alimentação, precisamos sim de um cabo que vá até ao subwoofer. É o único cabo que nós precisamos de ligar. Portanto, temos uma unidade central lá à frente e depois o resto do setup cá atrás é wireless. Não precisa cabo nenhum a ligar ao subwoofer, portanto, espetacular. O único cabo que nós ligamos é um cabo RCA para a coluna esquerda e um RCA para a coluna direita. Eu já vi um sistema ou outro de colunas também que se consegue colocar lá atrás, mas ou as colunas têm que ser carregadas ou têm que ser ligadas com um cabo de alimentação. Isso acho que é pior ainda. Portanto, este setup que está aqui, apesar de não ser completamente, porque nós precisávamos de uma fonte de energia, ele consegue ser wireless a partir do momento em que o subwoofer passa cá para trás e passa a ser a unidade central para distribuir para estas duas colunas. E daí eu estar assim mesmo de espetáculo, não há cabo a passar. O subwoofer precisamos de ligar à eletricidade, é a única ligação que precisa e já está. Os controlos aqui podemos fazê-los na soundbar, como eu te disse há pouco, mas também temos a opção de controlar um comando à distância, que é muito simpático. Este comandozinho que eu tenho aqui, aliás, já tínhamos visto um parecido aqui da Ultimeia. Temos aqui as opções para ligar, desligar, mudar a fonte, o volume. Se usarmos uma pena USB, podemos controlar as músicas para a frente e para trás. E mesmo se utilizarmos um dispositivo ligado por Bluetooth, também podemos, com uma caixa Android, por exemplo, ou um telefone, podemos, por exemplo, no Spotify, passar as músicas para a frente, para trás, fazer pause, o volume. E se formos utilizar a aplicação do YouTube, que é aquela que estás a utilizar neste momento, então podemos fazer exatamente o mesmo. Para além disso, ainda tem três tipos de equalização, três tipos diferentes de surround e três níveis de graves diferentes. Em termos de sincronização de Bluetooth, podes estar descansado, porque podes ver filmes e séries e ele não fica com os lábios a dizer uma coisa que passou há dois segundos atrás. A qualidade de áudio e aquilo que eu consigo dizer é que, para já, é impossível passar para qualquer câmera que eu tenha tudo aquilo que eu consigo ouvir. mas a soundbar envia um som espetacular, mas se não fosse isto que está aqui, o conjunto todo, a experiência, não seria a mesma situação. Temos testado aqui várias soundbars, mas isto está aqui, é o mesmo som. Discos rígidos que a gente já não liga. No entanto, eu vou utilizar aqui um hardware que eu estou a testar, o Goin R86S. Tu já veste no vídeo, vou utilizar também aqui armazenamento de 4TB NV. E hoje eu tenho aqui, que é, na minha opinião, o melhor projecador que nós vimos até agora, neste preço. Portanto, está aí uma amostra, mas é impossível mesmo passar aí para este lado. A experiência, aquilo que eu posso partilhar contigo é que é dos melhores sistemas de som que eu já utilizei até hoje e aquilo que me deixa assim um bocadinho mais perplexo é como é que tu consegues ter isto tudo aqui, porque parece que eles estão a vender. Portanto, se tu queres enriquecer o teu setup com Dolby Atmos e ter ali um cinema setup com TV ou projetor, acho que vais ficar muito bem servido. Por falar nisso, todas as imagens que tu tens visto até este momento têm sido com uma TV. No entanto, não tem que ser necessariamente utilizado com TV. Se nós baixarmos a tela, por exemplo, e quisermos aumentar o tamanho da nossa imagem com uma qualidade top, e já agora, um preço top, nós vimos já há umas semanas o projetor da Ultime, o Apollo P40, que é um projetor que está muito alocado a vários níveis, a nível estético, a nível de som também, mas o som não chega aos calcanhares aqui da Poseidon D60. Acho que fica um conjunto espetacular, o projetor e isto que está aqui. Claro, podemos ligar o P40 por Bluetooth aqui ao Poseidon D60 e ficar aqui com o setup. E se tu fizeres as contas, vai ver os links lá em baixo, ficas com o setup que não desvazia os bolsos. É uma coisa que, ok, consigo ter qualidade de imagem, consigo ter uma imagem grande, consigo ter um som espetacular. E, ok, não é barato, não é oferecido, mas não está caro. Está económico para aquilo que a gente consegue neste conjunto, que eu me lembrei agora do P40. E, dito isto, vamos concluir. Aquilo que eu acho disto que está aqui é, em primeiro lugar, para qualidade de som, qualidade dos materiais, a forma como ele está distribuído, principalmente esta parte do wireless, tendo duas colunas, mais o subwoofer na parte de trás, sem passagem de fios, Dolby Atmos, Surround e todas estas coisinhas que a gente falou ao preço que ela custa, eu acredito que é o sistema mais económico com a qualidade lá no topo. E se é uma coisinha destas que andas à procura, não tenho problemas nenhum em recomendar, porque qualidade não falta aqui. E volume também, porque ali o volume no máximo é assim um bocadinho complicado. Ok, ponho lá várias vezes, mas se tiver uma utilização real durante a noite, esquece, nem pensar nisso, volume mais baixo e tu consegues ouvir de um lado e do outro. Depois tens ali o subwoofer a disparar daquele lado e depois vê o som da frente. Ou seja, uma experiência espetacular. Dito isto, espero que tenhas gostado de conhecer a Poseidon D60. Se é sempre foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up ao Gouros, por aí que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemos no próximo.